Fala pessoal, muito prazer, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui é o Romário Bruno, empreendedor digital. Se você é novo aqui no canal e curte esse assunto de marketing digital e de empreendedorismo, já te convido a se inscrever aqui no canal, beleza? Clica também no sininho para você ativar as notificações, porque o YouTube não está entregando os novos vídeos para os novos inscritos, né? Isso é muito importante para você ser notificado toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, nesse vídeo, como vocês puderam ver pelo título, né? Eu vou ensinar vocês como criar vários canais dentro de uma única conta, tá bom? Eu não sei se você sabia dessa possibilidade, mas sim, é possível com uma única conta de Gmail você criar o seu canal e mais vários outros subcanais consecutivamente, né? Mais precisamente, você pode criar até 10 canais com cada Gmail, né? E é muito simples de fazer, é muito fácil. Eu vou mostrar ali para vocês na tela do computador como é que faz, tá bom? Então, já deixa um like nesse vídeo se você gostou dessa ideia. Esse vídeo aqui vai ser tipo um complemento aí para os outros vídeos que eu venho trazendo aqui no canal a respeito de SEO, né? A respeito de YouTube. Se você não assistiu os últimos vídeos do canal, recomendo muito, aqui nos cards vai estar passando alguns dos últimos vídeos. Então, também clica no canal, já assiste todos os vídeos, porque eu estou muito focado em entregar para vocês esse conteúdo muito bacana a respeito de YouTube, tá? Então, essa dica é muito válida aí para você criar comentários aí nos seus vídeos de review. Enfim, então, fiquem com a aula, tá bom? E não sai do vídeo, fica até o final, que eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Eu tenho um recado que vai mudar aí o seu negócio através do YouTube. Então, vamos lá? Bom, pessoal, então a aula de hoje é bem rápida, tá? Uma dica simples. Eu vou ensinar vocês como criar canais dentro do seu próprio canal, tá? Para quem não sabe, você pode criar até 10 canais utilizando uma única conta de Gmail, tá? Eu sei que algumas pessoas já sabem dessa possibilidade, então esse vídeo não vai ter tanta utilidade para quem já sabe disso. Porém, tem muita gente que não sabe que isso é possível e é muito simples de você fazer, tá? Vai ser muito útil para a gente que vai utilizar aí, principalmente, essas contas, né? Essas contas adicionais para estar criando comentários, provas sociais aí, né? E também para estar sinalizando o SEO dos nossos vídeos, principalmente aí para vídeo de review, para quem trabalha com review, né? E para quem assistiu todos esses outros vídeos aqui, ó, eu estou aqui no meu canal, como vocês podem ver. Para vocês que assistiram os vídeos de SEO avançado, de SEO básico, tá? A gente pode estar utilizando essas contas aí para estar criando comentários assim como esses. Olha só. Pessoal, isso aqui são tudo de contas que eu tenho aqui no único Gmail, tá? Você pode criar um avatar de mulher, você pode criar um avatar de homem, você coloca um nome, coloca uma foto, pega uma foto aí num banco de imagens gratuitos, desses da vida, né? No Pixabay, por exemplo. E é muito simples, eu vou ensinar vocês, tá? Eu estou aqui no meu canal, inclusive se você não está inscrito no canal, confere aí tua inscrição, beleza? O sininho das notificações, confere todo esse rolê, beleza? Então a gente vai clicar aqui, na parte superior de cima, né? Você vai vir no estúdio de criação, tá? Lembrando que se você usar o YouTube Studio Beta, eu recomendo que você clique aí, vai ter a opção para você ir para a versão antiga do estúdio de criação, né? Eu particularmente não gosto do Studio Beta, tá? É uma particularidade minha, eu acho mais fácil mexer por aqui, eu gosto mais dessa interface, beleza? Então é muito simples, pessoal. Você vai voltar de novo ao cantinho superior direito aqui, e você vai clicar na engrenagem, configurações do YouTube, beleza? Bom, então aqui como vocês podem ver, tem essa opção aqui abaixo, criar um novo canal. Como aqui no meu canal principal não tem nenhum outro canal criado, né? Eu vou criar um canal aqui ao vivo para vocês verem como é que funciona. E é muito simples aqui, bem intuitivo para criar um novo canal, criar uma conta de marca, né? É que basicamente a gente pode estar chamando isso aqui de sub-canal, beleza? Então em cada canal que você tiver, você pode estar criando aí mais nove contas diferentes, tá? Então eu venho aqui, posso criar um nome qualquer, por exemplo, Ricardo Freitas. Você tem que criar, e é só isso pessoal, o canal está criado, beleza? Aí você só vai, somente aqui, colocar uma foto, né? Para dar um pouco mais de autoridade, né? Para esse canal, para quando você for fazer os comentários, né? Eu recomendo que você pegue uma foto aí, um banco de imagens gratuitos, né? Para não pegar fotos aí, dessas fotos que vêm de notícias, né? Porque muitas vezes é de pessoas que morreram, que sofreram um acidente, uma coisa desse tipo, né? Pega uma foto lá no Pixabay e coloca, seja de homem ou seja de mulher, depende do nome que você escolher, beleza? Então é muito fácil, você vai clicar aqui e colocar sua foto, tá? Não vou colocar porque não tenho necessidade disso. Como vocês podem ver, vai aparecer aqui, quando você clicar em alternar a conta, você vai ter aqui os seus dois canais, né? Lembrando que você pode ter até 10 canais aqui no mesmo Gmail, tá? Para você não precisar ficar fazendo Gmail. Então você vai poder fazer isso aqui nos seus vídeos de review, né? Criar comentários aí para sinalizar para o YouTube e também para criar provas sociais aí nos seus vídeos, né? Isso aqui é um complemento muito interessante para aquela aula de SEO avançado que a gente teve no último vídeo, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, né? Espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa o like, tá bom? Então eu vou voltar com vocês porque eu tenho um recado muito importante para vocês, beleza? Voltei aqui como prometido para entregar a surpresa que eu tinha para vocês. E bom, todos vocês sabem o meu foco aqui, o meu empenho para entregar conteúdos a respeito de YouTube. Eu sempre falo aqui que YouTube é a alma do negócio aí em tráfego orgânico. Para quem quer trabalhar como afiliado e ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. E o que eu posso dizer para vocês é que a sua capa é a alma do seu negócio, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu estou em uma parceria aí com um colega meu, um amigo meu, né? O Jefferson, um cara muito bacana. Tem canal aqui no YouTube, tá? E ele criou aí um treinamento chamado Miniaturas Virais para YouTube, né? Calma lá, que antes de você pensar que já está querendo me vender alguma coisa, você vai querer me vender algo que eu possa aprender de graça na internet. E não é isso, pessoal. O Jefferson, ele criou esse treinamento aí, né? Na verdade, é um complemento aí de tudo que eu já faço aqui no canal, tá? Por um preço super acessível. Onde você vai ter mais de 400 templates aí para você criar seus thumbnails, né? Tubnails que facilmente vão fazer o seu vídeo viralizar. Onde você vai ter mais de 100 templates aí para criar a capa do seu canal no YouTube, né? Que é a sua apresentação. Como vocês viram a minha capa ali, como está bacana aí a capa do meu canal no YouTube, né? Como as minhas últimas thumbnails que eu venho apresentando no meu canal no YouTube. E não só isso, né? Ele vai ensinar você a criar a sua thumbnail passo a passo, a tirar o fundo das suas imagens, a criar belas fontes aí para você estar colocando na sua thumbnail. E tudo isso sem a utilização de Photoshop, sem nada do tipo. E mais, você vai receber vários bônus, tá? Não é um simples curso de thumbnail para você aprender a editar thumbnail, não. Tá bom, pessoal? Você vai aprender várias estratégias de SEO, tá bom? Estratégias muitas que eu aprendi bastante com ele. Coisas que eu não sabia, coisas que eu passo aqui para vocês. E, na verdade, algumas técnicas que eu mesmo não sabia e que implementaram muito no meu negócio, tá bom? Então, você vai aprender realmente a ter um canal de sucesso aqui no YouTube, tá bom? Seja aquele canal que você não vai aparecer, o seu canal de nicho, o seu projeto pessoal, enfim. Então, é muito legal esse projeto do Jefferson, tá? É um preço muito acessível, tá? Muito bacana. Então, convido vocês a conhecerem. Clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que isso ajude vocês aí nos seus negócios, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.